Lê lalaui, lalai alai Lê lalaui, lalai alai Tem mais ideia na via, pássaro, pássaro Vinte anos tá chegando, vou namorar pra mim Lá da pova tá chegando, vou namorar pra mim Lê lalaui, lalai alai Tem mais ideia na via, pássaro, pássaro Lê lalaui, lalai alai Tem mais ideia na via, pássaro, pássaro Vinte anos é plataforma, tá tudo liberado